Oi, oi criativos! Hoje a gente vai bater um papo sobre nicho de desenho e você pode estar aí se perguntando Tá, nicho de desenho, Miguel? Como assim? Desenho não é um nicho? E a resposta, querido, é não. Desenho não é um nicho, tá? Primeira coisa, eu vou dividir esse vídeo por tópicos pra ficar um pouco mais claro pra vocês, não ficar confuso e o vídeo também não ficar muito longo. O que é o nicho? O nicho é como se você especificasse ao máximo o seu produto. O seu conteúdo, ele é o seu produto. E o quanto mais específico for o seu conteúdo, melhor pra quem tá ali do outro lado, no celular, vendo que possa te seguir ou não. Vamos parar por aqui pra não ficar muito confuso. Então o desenho, ele não é o seu produto, ele é o meio, o meio pelo qual você vai comunicar algo pra quem olhar o seu desenho. O que você vai comunicar pode ser diversas coisas e eu já vou chegar lá. Tá, mas então por que ter um nicho em específico? Eu não posso simplesmente fazer vários desenhos e ir postando desenhos aleatórios? Se você já tiver uma estética muito bem definida, muito bem construída, forte, fixa, você pode desenhar o que você quiser na sua estética, que vão ter pessoas interessadas em ver os seus desenhos. Independente de você estar ensinando ou só desenhando no aleatório. Por quê? Às vezes o artista tem uma estética tão bem definida, tão bem construída, que a gente sente vontade de acompanhar e tentar consumir o quanto que a gente puder daquela estética. De tão forte presente que é e de tanto que a gente gosta esteticamente, sabe? Tá, então parando por aqui, você não precisa ter um nicho super específico. Você pode trabalhar com artes no aleatório se você já tiver a sua estética bem definida. Mas e se você não tiver? Como você vai construir um público nas redes sociais? Vou explicar pra você. E o porquê que você precisa. Então, primeiro passo. Por quê? Porque as pessoas gostam de previsibilidade. Quase que essa palavra não sai. Mas vamos lá. O que é a previsibilidade? No meu canal, na minha página do Instagram, eu falo sobre desenho em estilo cartoon. O meu conteúdo, 90%, 95%, às vezes 97%, é conteúdo onde eu ensino as pessoas a desenharem. Quem me acompanha sabe que pode contar comigo pra esse tipo de conteúdo. Isso é a previsibilidade. Quem está lá me seguindo no Instagram e quem chega na minha página hoje no Instagram, pode contar com a certeza de que eu vou continuar ensinando desenho em estilo cartoon. Porque esse é o meu nicho, porque já tá bem definido e porque eu posto constantemente sobre isso. Por isso, você precisa ser previsível. Porque o momento que a pessoa entra no seu perfil, vai fazer com que ela decida se ela vai te seguir ou não. Se ela vai salvar um post ali porque ela gostou e vai sair fora. Entendeu? Tá. Mas por que que isso é importante? Vários aspectos, não só no Instagram. Se você tá montando o seu portfólio, por exemplo, lá no Behance, que é a plataforma mais, né, utilizada aí pra post de portfólio. O Behance, às vezes a pessoa tá procurando alguém que trabalhe com ilustração editorial. Aí ela chega num perfil que tem ilustração editorial, mas tem um monte de fanart, tem post de história em quadrinho, tem post de tutorial passa-passo, de tudo. Não é específico. Mas ela chega em outro perfil do Behance, que a pessoa só posta post de arte pra livro didático, que é o que ela quer. Entre te contratar, que faz de tudo um pouco, e ela não sabe se você trabalha especificamente com aquilo, e ela vê outro portfólio bem definido com o que ela precisa, adivinha quem ela vai contratar? Por isso, é importante definir um nicho. Principalmente se você tá começando no mercado, independente de você tá procurando crescer nas redes sociais pra trabalhar como um influencer, ou se você estiver querendo crescer, sei lá porquê, ou só fazendo seu portfólio pra conseguir job. É importante ter ali o seu nicho bem definido no seu conteúdo. Obviamente que com o tempo, você vai ficando conhecido, você pode mesclar, fugir um pouquinho, ir pros 95%, depois pros 90, ir diminuindo e postando um pouco mais do que você quer. Mas a princípio é muito importante ter um nicho. Agora que você já sabe do porquê você precisa de um nicho, eu vou te passar os tipos de nicho que você pode ter. O primeiro tipo é o nicho que ensina. O segundo tipo é o nicho de causa. Por que que eu tô falando desses dois tipos? Vamos lá. Nichos que ensinam. É como, por exemplo, o meu. No meu Instagram, eu ensino desenho em estilo cartoon. Ponto. Existem outros artistas que ensinam concept art. Que ensinam desenho de cenário. Que ensina design de personagem. Que ensinam animação. Ah, mas tem a pessoa que ensina animação no Adobe After Effects, né? Animação vetorial. Tem gente que ensina animação frame a frame. São outros nichos. Eu ensino desenho em estilo cartoon. Tem gente que ensina desenho de cenário cartoon. Desenho de cenário realista. Entenderam? E como é bem definido, a pessoa que tá procurando algo específico, ela vai atrás do que é específico. Ela não vai comprar um curso onde eu ensino a desenhar em estilo cartoon. Se ela gosta de desenho graphic novel, desenho mangá, ela vai procurar um curso específico. Por isso, é importante a gente ter bem definido, como eu já falei. E esse é o tipo de nicho de ensino. Ah, Abigail, mas tem só esse? Não. Tem gente que faz ilustração somente pra livro didático de medicina. Então, a pessoa vai e faz todas as ilustrações ali. É uma ilustração de ensino. É didático, né? Só que é pra aquele nicho específico. O nicho da medicina. Só vai ilustrar medicina humana, a pessoa vai ali se aprofundando no nicho e vai ficando cada vez mais específico. O segundo nicho é o nicho de causa. É um pouco mais abrangente. Por quê? Você pode criar conteúdos ilustrados de causas. Então, se a sua causa é apoiar a causa LGBTQIA+, se você quer apoiar o veganismo, você pode apoiar pessoas pretas, pessoas trans. Existem várias causas que você pode apoiar. Você pode apoiar, por exemplo, a adoção, a educação positiva. Tudo isso, gente, você pode inserir no seu conteúdo dentro do desenho. Então, se você só faz ilustrações de família, por exemplo, de diversidade, as pessoas vão se identificar com o seu conteúdo e vão te acompanhar porque elas sabem que você vai postar o que interessa a elas. Tá, amiga? Então, o que acontece? Quando a gente fala de previsibilidade, eu quero poder contar com aquele criador de conteúdo. Se você é de outro nicho, isso fica mais claro. Por quê? Se o nicho da pessoa é maquiagem, ela vai postar sobre maquiagem, ela não vai postar sobre roupa. Então, quem segue ela sabe que ela vai postar sobre maquiagem e não vai postar sobre roupa. E sobre roupa eu domino. Eu quero saber de maquiagem. Vou seguir X pessoa, não vou seguir Y. No desenho não é diferente, gente. Eu quero seguir artistas, tá? Mas eu quero seguir artistas que exaltam a beleza de pessoas gordas. Eu vou seguir tal artista, não vou seguir outro. É por isso que a gente tem que pensar no nosso nicho, pra construir uma base bem sólida. Não significa que depois você não possa mesclar o seu conteúdo com outros tipos de causa. Só que, a princípio, pra construir uma base, fica muito mais fácil se você especificar. Da mesma forma que pessoas que interagem muito com o conteúdo cartoon, vão ver o meu perfil mais facilmente no Explorar. Porque o Instagram entende o que eu tô postando. Ele vai mostrar pra mais pessoas. Da mesma forma que no Behance, quem procura artistas profissionais pra produzirem livros didáticos, vão ver mais perfis com esse tipo de trabalho. Não vai aparecer pra pessoa uma arte pra jogo, sabe? Concept de jogo. Vai aparecer concept de arte de livros didáticos, projetos de livros didáticos. Por isso é importante especificar. Não só dentro do Instagram, como em outras redes sociais, como em outras plataformas. Espero que tenha ficado claro aqui o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta, se inscreve no canal. Se vocês estão gostando dessa nova fase aqui do canal, com o microfoninho na minha frente, conversando de pertinho, tomando um café, comenta aqui que vai me ajudar demais. Um beijo em cheiro e até a próxima.